E aí gente, sala VIP do BRB Goiânia e aqui do lado a W Lounge, tá vendo ali? W Lounge e a BRB Goiânia, olha que chique, tá vendo ali que chique? Bora conhecer? Você já conhece na verdade, né? Tem a visão pro aeroporto, olha que legal, tá ó, muito da hora, né? Olha, que chique. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Tudo bom com vocês? Nova sala VIP W Lounge Goiânia, só pra vocês verem como ficou a nova sala, os dois espaços, como aconteceu agora com a mudança, tá? Vocês podem ver que antes o balcão, a gente tinha que fazer pedido, né, pra eles no balcão e hoje eles têm o buffet, vocês estão vendo que ficou bonito, né? Vou mostrar tudo pra vocês. São dois espaços, são dois lados, né? E esses dois lados vocês vão ver que tem alimentos iguais, tá? Então, quando ocupa um lado, tem o outro lado livre pra você poder usar. Cadeiras confortáveis, ó, você pode ver que tem todas com espaço e com o suporte pra você poder recarregar o celular, é usar o notebook, tá? Tem essa cortina aqui que tampa também, dá um charme na sala VIP, pode ficar muito bonito e decorado, né? Esse painel lindo também na sala, ó, que bonito que fica, né? Chique. E no bar, pessoal, tem essa mesa também, fazer uma reuniãozinha, carregar o celular, notebook, e no bar, continua normal, pode ver que o bar, ele tá muito bonito e vocês podem ver drinks aqui, pedir uma pirol, por exemplo, pedir um drink especial, eles fazem aqui, tá? O bar tá disponível de vocês, champanhe, vinhos, né? Olha que chique. E do outro lado, nós temos essa porta que separa o outro lado, que é o novo espaço. Nesse novo espaço, você pode ver, ó, que é a mesma coisa igual. Então, eles fizeram o capricho de ter os dois lados pra vocês. Você pode ver lá, ó, alimentos também iguais. Do outro lado, saladinha de fruta, nesse horário da época da manhã, saladinha, ó, lanches, docinhos. Agora, tem uma coisa chique aqui que vocês não sabem, aqui não tem, já acabou. Mas do outro lado, eu mostrei pra vocês, tem o que é a pamonha de Goiânia, que é a famosa pamonha salgada e pamonha doce. Então, quando vocês verem pro salário VIP de Goiânia, vocês não podem deixar de pedir o que é a pamonha de Goiânia, tá? Que ela é famosa, salgadinha e docinha, tá? Bebidas, ó, cervejas especiais. Você pode pedir uma mistel, né? Cerveja da Eisenbahn, que é famosa. Inclusive, a Eisenbahn é uma das melhores cervejas do Brasil. Ela tem aqui o teor, né, da Eisenbahn, que é a Eisenbahn, que agora é da Heineken. A antiga Brasil Quirin, que comprou a Baden Baden, a Eisenbahn, a Devasa, a cervejaria Devasa, todas do grupo Heineken, tá? Ó, olha que chique. Tá vendo que beleza? A mistel, refrigerantes, ó, tudo à vontade, tá? Então, esse espaço aqui, que ficou esse novo espaço, é igual do outro lado, porém maior, tá? Porque agora a sala ganhou esse espaço. Tem o banheirinho, tá? E tem o painel de voos pra você poder ver também, tá? E a sala, vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou ela. Olha pra vocês verem o tamanho que ficou a sala. Ela tem esse tamanho todinho de espaço, ó, como que ficou a sala e tem colado aqui a do BRD, tá? Ó, que chique. E aceita todos os cartões, ó, o lounge aqui, o Priority Pass, o Dragon Pass, de todos os bancos. E agora, genial, que lançou o cartão Black, pode usar o genial ilimitado aqui na sala VIP, pode fazer quantos convidados quiser, tá? E caso você não tem nenhum cartão de crédito, que tem acesso aqui à sala VIP, você pode comprar os acessos. Vou tentar os prontos. Na quanto? 180. Por pessoa, crianças? De R$90, de R$2 a R$2. De R$2 a R$2, R$90, e a senhora de R$12, R$180. Pode comprar pela internet ou aqui? Só. Só compra aqui. Tem que comprar na sala VIP. Tá? Então, não tem o acesso. Mas quem que não tem cartão hoje com acesso, né? Todos os bancos tem, tá? Então, vem pra Goiânia, você não pode deixar de conhecer. Olha como tá legal. Tá bom pra gravar hoje, inclusive. Olha que chique. Tá? Bonita. O bar aqui, amigão, qual o drink que nós temos aqui hoje que pode fazer pro cliente? A Pirol. Também. Faz. E o cliente pedindo que tá fazendo? Faz. O Negroni. Negroni, Boulevardier, tem o Strasse Martini, tem os da Cachaça Regional e da Gentil, também, de Pirinópolis, da Pesil. Tem muito bom aqui. Cuba Libre. Cuba Libre. Morrito. Caipirinha clássica, né? É. Dá pra fazer muita coisa. Então, não paga nada, né? Então, ó. Muito. É. Falar que quer o Negroni e vai embora. Vai embora. Ah. Eu, no caso, cadê? Vou no meu Negroni aqui, ó. Ó. Eu tô no meu Negroni. Gente, mas o legal da Sala VIP W Lounge Goiânia é que ela ficou espaçosa, ficou bonita. E ficou, ó. Como que ela tá gostosa. E tudo que tem na Sala VIP é tudo de graça pra você. Então, ó. Você tem aqui. Você quer sentar um pouquinho na penta? Ó. Que delícia. Olha que coisa. Tirar fotos. Né? Cartões. Aceitam aqui. Lounge aqui. Priority Pass Dragon Pass. E tem muita gente que acha que tem que pagar. Não tem que pagar nada, tá? É. É. Você passou o acesso do Lounge aqui do Priority Pass Dragon Pass. Você tem tudo isso incluso. Aqui, ó. A pamonha que eu falei pra vocês. Olha que delícia. Tá vendo? Salgadinha. Tá, ó. E a pamonha verdadeira de Goiânia. Que é a famosa pamonha de Goiânia. Tá, ó. O lanchinho. Tá, ó. Então, pra comer, é muito melhor aqui que a da... Que é a sala do BRB. Olha que beleza. Tá vendo, ó. Olha que maravilha. Tá? Então, ó. Não tem como você não gostar daqui. Que tem tudo na sala VIP. Tá bom? Então, tá aí pra vocês mais uma sala visitada de novo. Agora a sala VIP goiana W Lounge aqui de Goiás. É uma sala muito alâmpua, né? E ficou muito legal. Que cabe mais gente. Então, você pode ficar vazio esse horário do almoço, ó. E o pessoal tá indo pro outro lado. Então, a visão que dá é que você entra na sala VIP, naquela porta, já vai pra aquele lado. Esse é o corredor, ó. Exatamente aqui, ó. Tá vendo? Ela passa por um lado e pro outro. Então, essa porta abre e fecha, tá vendo lá? Fechou. Tá vendo? Que legal. Mas olha a visão que você tem da sala VIP. Como que ela ficou agora, ó. Só pra vocês terem ideia. Olha como que ela ficou agora a sala VIP. Tá vendo, ó. Olha que sala bonita. Além das cadeiras e mesas, você também pode ficar no balcão do bar. Ó, nesse espaço do bar, você também pode sentar, ó. E o legal, pessoal, é que você hoje pede só o drinks no bar. Se você quer um lanche misto quente, eles fazem também pra você, tá? Você pode ver que aqui não tem a máquina. Mas lá dentro tem. Então, eles fazem um lanche pra você, ó. Se você quer um misto quente, ó. Aqui eles fazem, ó. Olha lá, tá vendo? Você pode pedir pra eles aqui. Que eles fazem pra você, tá? E o cafezinho expresso, caso dê problema na máquina, tem aquela outra máquina que eles fazem pra você. Mas hoje você mesmo tira o café. Aqui, tá? Lounge Key. Quem tem o Dragon Pass e o Priority Pass tem acesso livre na W Lounge. Tá? E todos os cartões tem. Vocês têm dúvida de qual cartão tem? Vai lá no aplicativo do Lounge Key, Mastercard Airport, Lounge Key, Priority Pass, Viva Airport Company. Tem todas as informações de quantos acessos o seu cartão tem, tá? Dúvidas ainda. Nosso canal tem vídeos de todos os bancos explicando pra vocês como que acessa cada sala VIP. Tá? Então, você pode usar os cartões que você quiser. E se for ilimitado, melhor ainda. Que você não tem aquela obrigatoriedade de ficar contando quantos acessos eu tenho, né? Aqui da sala VIP também. Você fica vendo assim, monitorando tudo que a sala VIP fala. Que é o grupo Global Premium Lounge, né? Tá vendo? Eles têm tudo sobre as salas VIP. Vai mostrando desse grupo, né? E a WL, gente, vocês sabem o que vem? Tem no Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Tem duas salas. É só quatro. Ribeirão Preto tem, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui da sala VIP. Já, já eu falo mais pra vocês. Vou deixar eles ligarem o som. Porque eu pedi pra eles desligarem o som pra poder gravar pra vocês. E aí, eles desligaram. E aí, eu mostrei as salas pra vocês, tá? Pra vocês. Então, ó. Só pra vocês terem uma ideia de como tá a sala VIP aqui. Aí, eu vou pra fora que eu vou embarcar e eu vou finalizar com vocês lá, tá bom? Como eu falei pra vocês sobre a sala VIP aqui de Goiânia. O BRB, essa sala VIP aqui, é muito fraquinha, tá? Então, pra alimentação, eu não recomendo, tá? Ó. O pessoal acaba indo lá com criança. Porque aqui sempre tá cheia essa sala VIP. Então, eles preferem levar as crianças pra lá. Porque ali não tem cliente pra... E as crianças ficam mais à vontade, né? Tem clientes que não gostam que criança faz barulho e tal. Mas ali tem espaço até pra criança, lá do BRB, tá? No saguão, ó. Bem legal também. O aeroporto, bem moderno, ó. Tem Wi-Fi à disposição dos clientes, tá? O aeroporto é bonito, também de Goiânia, tá? E é um aeroporto simples, tá? Mas bonitinho, pessoal. E lá no BRB, ó. Ela é bem mais levinha. Tem poucas pessoas. Já a W Lounge, ó. Ela tem sempre mais gente, tá? Então, só pra vocês saberem. A sala de Goiânia está à disposição das duas salas. A W Lounge e também a do BRB. Por que eu saí dali? Tô tendo muita música, né? Então, eu queria falar pra vocês o seguinte. A sala VIP de Goiânia tem essas duas salas. A W Lounge e a do BRB. E a sala tem à sua disposição esses serviços, né? Então, caso você queira conhecer a sala VIP do BRB. Você tem lá o W Lounge. Tem o Dragon Paz, o Priority Paz, o Lounge Key. Que vai aceitar de 1º de agosto. A W Lounge, aceita a Lounge Key, Priority Paz, o Dragon Paz. Então, você tem várias opções de poder usar. Tá? Então, são várias opções. Tá? Então, em Goiânia você está bem servido. Tá certo? É só continuar acompanhando o nosso canal. Pra vocês saberem mais informações sobre o mundo das salas VIP. O maior canal de cartões e bancos do país. Cartões de crédito. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma